Oi gente, uma vez sentado aqui no nosso jardim, no gramado, muito lindo, também as tulipas aqui, ainda indo para o final de maio, ainda as tulipas estão aí bonitinhas e a corrida pela chamada liberdade começou. Depois que foram liberadas os grupos de prioridade, quer dizer, os grupos acima de 60 e tal, que isso foi liberado para toda a população, aconteceu nas últimas semanas uma corrida aos centros de vacinações e quem acompanha o canal ficou sabendo disso. Aqui em Fraiburgo, semana passada, eu acho, eles fizeram no final de semana um final de semana de vacinação, coisa parecida aconteceu na mesquita da Colônia, uma das maiores mesquitas aqui na Alemanha, também fizeram um centro de vacinação ali, como também em Berlim e também em outras cidades. e muita, realmente muita gente foi, principalmente jovens, a gente viu nos vídeos, foram para se vacinarem para a esperada liberdade, o velho normal, para chegar ao velho normal novamente. Isso foi a principal razão pelo que o pessoal foi se vacinar. A gente também, opa lá, os nossos conhecidos também teve pessoas que foram se vacinarem, pessoas mais jovens, por exemplo, o nosso, o meu chefe, Júnior né, Júnior chefe, ele tem 38, 39 anos, me parece, ele também foi anteontem se vacinar, porque recebeu uma hora que ele podia ir, eles ligaram de manhã para ele, também para a esposa dele e eles também foram se vacinar. Eles, que há um meio ano atrás, sete meses atrás, ainda falaram que eles não vão se vacinar, que eles estão duvidando muito disso tudo e anteontem, quando eu fui lá falar com eles, por causa de reabrir o hotel, o restaurante, etc., eles estavam justamente indo à hora marcada para a vacinação. Eu ainda perguntei para ele, olha, se vai mesmo? Você não quer esperar mais um tempo para ver como estão as reações de outras pessoas? Aí ele disse, não, não, eu não, para mim chega, eu quero novamente me encontrar com outras pessoas, eu quero ter a minha vida de volta. Então, essas são as chamadas pessoas que estavam ainda indicidas, 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 para ver se eles vão se vacinar ou não e eles também reagem dessa forma. Eu achei uma pena porque justamente ele, que na verdade, se nós vamos abrir nos próximos dias, meses, ele não vai ter tempo para se encontrar, ele vai ter que trabalhar nos próximos cinco meses, ele também podia esperar mais cinco meses para ver como vai ser a reação, ou como o povo que foi vacinado vai reagir nos próximos meses. Para mim, seria mais importante, né? Mas tudo bem, eu aceito. A gente também tem conhecidos nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, eles também já passam de 70 anos, eles também já se vacinaram, nós temos conhecidos aqui em Stuttgart, conhecidos que também, inclusive já apareceu nos nossos vídeos, que também já foram para se vacinar, 60 e poucos anos. Temos também os filhos deles, com menos de 40 anos, também já foram se vacinar. E nós temos família, vou dizer, família da minha nora, né? Família na Guatemala. Vó dela, tios, tias também, todos eles já foram se vacinar. Nós temos conhecidos no Brasil, família no Brasil, boa parte também, já foi se vacinar no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. E família da minha nora do Brasil, de Recife, de Pernambuco, também estão indo para se vacinar. Eles também já foram, já pegaram o vírus, passaram bem, ainda bem, né? Todos eles passaram bem. E, inclusive, meu filho, que mora aqui na região de Munique, na cidade de Freisen, ele também pegou o Covid, foi diagnosticado semana passada, na terça-feira. Ele já estava em quarentena, porque a esposa, nossa nora, que esteve em Recife, voltou no dia primeiro, então eles tinham que ficar em quarentena. E ele foi diagnosticado terça-feira, semana passada, acho que foi dia 12, uma coisa assim, 12 ou 11. E também teve que ficar em quarentena, até ontem. Ontem ele foi pegar, ou foi feito mais um teste. Agora eu não sei o resultado, o resultado ele não tinha recebido até ontem à noite. E, dependendo disso, ele podia sair da quarentena. E ele, realmente, passou mal, né? Problemático foi para ele, assim que ele estava todo atacado, né? Sentindo os ossos, garganta, nariz fechado, tudo. Ele estava realmente, como é que a gente diz, de cama mesmo, né? Vários dias, mas, para mim, ao ver isso, não foi diferente de uma gripe forte mesmo, né? Mas, muita gente ao nosso redor foi já se vacinar. Nós, a gente não pretende se vacinar. E uns de vocês falaram, ah, você vai ter que, ou vai começar a trabalhar novamente, então vai ter que se vacinar. Não, gente, por enquanto não existe a obrigação de ser, no caso, a gente ir voltar a trabalhar, a gente tinha que se vacinar. Essa obrigação de vacinar ainda não existe, tá, gente? Se vier, eu vou mandar vocês informados. Então, enquanto não há obrigação, não se discute também. A gente não vai discutir se a gente vai se vacinar ou não, né? Os meus chefes, os meus chefes, já se vacinaram, os meus chefes também. Eu não pretendo me vacinar, porque não vejo necessidade. Também vou dizer, vou mostrar para vocês porque eu não vejo necessidade. Vou passar os dados para vocês, como também sempre, de novo, passo dados atuais. E, pois é, a grande maioria espera receber a velha normalidade de volta. Eu duvido, mas nós vamos ver, né? O futuro vai mostrar. Eu duvido, porque já se fala de uma revacinação, depois de um meio ano. Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ficar tranquilos e tal. E, olha, vou passar os números aqui do nosso distrito. Garmisch-Baden-Kirchen. Que tem 88.424 pessoas morando aqui. Até hoje foram registrados 3.518 infecções. E o índice atual, índice de 7 dias, com 100 mil habitantes, né? É de 38,5. Falecidos até hoje, nos últimos 15 meses, desde o início da pandemia, nós temos aqui na nossa cidade 87 pessoas que faleceram. Dentro de 15 meses, em média, um pouco menos de 6 por mês. A letalidade aqui é de 2,47%. Entre a idade de recém-nascidos e 34 anos. Não faleceu nenhum aqui no nosso distrito. Na idade de 35 a 59 anos, faleceu uma pessoa aqui nesse distrito. Distrito com 88.424 pessoas. Na faixa de 60 a 79 anos, faleceram aqui 19 pessoas. 1, sei lá, pessoas por mês. Com ou de Covid. Isso a gente não pode esquecer, gente. A gente não pode esquecer de lembrar que são pessoas que faleceram de ou com Covid. Acima de 80 anos, 67 pessoas. Tá, gente? Então, vocês podem ver... Preciso lembrar aqui que a nossa cidade aqui, a maioria das pessoas que vivem aqui, passa de 60 anos. Então, vocês podem ver que dos 87 falecidos aqui, 67 faleceram acima de 80 anos. Tá, gente? Isso é equivalente, mais ou menos, a 80% dos que faleceram aqui. Nem bate bem, né? É, mais ou menos, mais ou menos, 80%. Acima de 80 anos. Lembrando que a idade média, que o pessoal aqui na Alemanha, em média, chega, são 79,8 anos. E agora, como sempre, também faço questão de também passar para vocês os dados da Alemanha. Hoje, dia 21 de maio da Alemanha. Total, nós temos aqui 83 milhões e 160 mil habitantes. Mais ou menos, mais ou menos, né? Um pouco mais ou menos. A incidência dos últimos sete dias é de 67,3. Falecidos até hoje, nós temos na Alemanha toda 87.128 pessoas. Em 15 meses. Dá, em média, 5.800 pessoas, mais ou menos, por mês. Dentro de um mês, gente. Lembrando que aqui na Alemanha, a média de falecidos diariamente se encontra na faixa de 2.500 a 2.700. Certo? Por dia, por dia, não por mês. E aqui, nos últimos 15 meses, nós temos, o que é que eu falei? 5.800 falecidos com a de Covid durante um mês. Certo? A média. A letalidade se encontra em 2,4%. A primeira vacinação foi dada para 34.633.000 pessoas. Equivalente a 39,24% da população. Olha só. As crianças aqui, como sempre, né? Ou são atrás de mim, são passarinhos, ou muitas vezes também crianças brincando. E, totalmente vacinados, até hoje, foram 13,13% da população. Quer dizer, mais ou menos 10 milhões de pessoas. Certo? Um pouco mais. Tá, gente? Então, esses são os novos dados. O pessoal indo para se vacinar, na expectativa da nova liberdade do velho normal voltando. Eu fico na dúvida. Nós, minha família, vai esperar para ver. E, vamos ver, né? Quero também saber de vocês, como está a situação na cidade de vocês, se vocês estão por dentro, né? Lógico. Como está a situação na família de vocês. Estou curioso mesmo para ver como vocês, ou os conhecidos de vocês, como eles agem. E, eu preciso, sinceramente, dizer que a gente, o pessoal que a gente conhece, de familiares, de conhecidos, a maioria vai se vacinar. É. Né? Poucos que ficam questionando. E, vocês estão vendo que o índice está caindo muito. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão dizer aqui que isso vai por causa de alto número de vacinações. Lembrando que apenas 10% das pessoas, quer dizer, 10, 13% das pessoas têm as duas vacinas tomadas. Isso não é a maioria, né, gente? Mesmo assim, o índice caiu bastante. Vocês vão dizer que 40% tomaram a primeira vacina. Lembrando que o efeito da primeira vacina, dizem que começa a partir de duas semanas. Duas a três semanas. Mas, o índice vem caindo já há duas semanas para cá. Entende? E, o alto número de vacinações aumentou agora nas últimas semanas. Certo? Então, na verdade, o índice não tem só a ver com a vacinação, como também com a mudança do tempo. Né? Porque, vocês também sabem que doenças respiratórias, a gente tem muito mais no inverno. E quando a gente sai do inverno para a primavera, as doenças respiratórias vêm a diminuir. E a mesma coisa está acontecendo agora. Tá, gente? Então, vamos ver. O índice, por enquanto, está muito bom. Muito bom, né? E, realmente, estou curioso para ver o que vocês têm para dizer. Se vocês aguardam para ver como vai continuar também com as pessoas vacinadas. Ou se vocês são, que nem muitos outros, os primeiros que estão na fila para se vacinarem. Para tentar receber o novo normal, o velho normal, de volta, né? E, estou curioso mesmo. Gente, um grande abraço. Não esquecem de dar nos comentários também a região de onde vocês são. As cidades, talvez também de outros cantos do mundo. E, fiquem ligados até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um grande abraço. E, até mais.